Fala Bipo Lulo, beleza? Então, aqui é o Lorenzo Franco e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandam... Que que o avião passa exatamente na hora que eu comecei o vídeo? Eu vou responder perguntas que vocês me mandaram nos meus últimos vídeos. Eu juntei algumas perguntas e vou responder e se vocês tiverem mais perguntas ou mais dúvidas, já pode ir lá embaixo nos comentários e deixar algumas perguntas que eu vou com certeza fazer outro vídeo respondendo pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Luca Vermelho, em qual cidade você mora? Pra quem não sabe, eu moro em Massachusetts que é o estado e a... Então, Massachusetts é o nome do estado em que eu moro e Boston é o nome da cidade. Com certeza vocês já ouviram já porque tem muitos filmes que já foram gravados em Boston. Então, só pra botar aí Boston que vocês vão ver a cidade, é muito linda mesmo. Aprendiz06, faz playlist de funk nos Estados Unidos. Eu tava pensando, gente, em fazer uma playlist de música só das músicas americanas que eu escuto aqui e que os meus amigos, o pessoal, as músicas que tão na moda dos Estados Unidos. Então, se vocês curtiram a ideia, deixa nos comentários e deixa like também nesse vídeo pra eu saber se vocês vão querer vídeos assim. Bruno Merlin, aonde você morava no Brasil? Então, quem viu o vídeo do Spinner que eu mostrei lá os sites onde compra, na parte que eu tava na OLX eu falei qual é o estado que eu morava. E eu morava no Espírito Santo, pra ser mais exato, eu morava em Vila Velha. Eu, Figutes, mandou bem assim, Lorenzinho, o que você mais sente falta do Brasil? Então, eu, o que eu mais sinto falta do Brasil é do açaí. Sério, pelo amor de Deus, eu amo muito açaí, velho. No Brasil, eu comia umas três vezes por semana. Eu desisto, é sério. Como eu tava dizendo, eu sinto muita falta do açaí, porque, tipo assim, eu, no Brasil, eu comia três vezes por semana. Eu ia com os meus amigos, com minha mãe e com meu irmão. Então, tipo, velho, eu amo muito açaí. E aqui o açaí, ele tem um gosto meio diferente, sei lá. Não é aquele açaí do Brasil, sabe? Mas, dá pra matar a saudade, mas o que eu mais sinto falta é daquele açaí gostoso, sabe? Nossa, pelo amor de Deus, eu já tô me dando água na boca, só de pensar. Bernardo, mano, quais apps você usa pra editar thumb e logo? E mostra também seus equipamentos. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Beleza, primeiramente, eu uso esse tripé aqui, ó. Eu comprei na Amazon. Isso aqui eu comprei separado, eu ponho o celular aqui, ó, aqui no meio. Porque, pra quem não sabe, eu estou gravando com o meu celular. Eu uso esse microfone aqui também, porque aí o áudio fica bem melhor. Olha, ele é um microfonezinho bom. Eu tenho duas softbox, essa aqui e essa aqui. E eu tô aqui com o meu computador lendo as perguntas de vocês. Pra eu gravar dele vlog, eu tenho aqui o meu tripézinho só pra gravar dele. E aí eu gravo... Chegou ontem, quem me segue no Snapchat viu isso aqui que eu já botei lá. Você quer saber quais eu faço thumbnail, longa, essas coisas? Eu uso muito o Photoshop. Pra editar eu uso o meu Final Cut Pro. E algumas animações eu faço aqui no After Effects. E eu também uso o Photoscape pra fazer correção de cor nas thumbnails. Número de famosos perguntam bem assim. Quando você pretende cortar seu cabelo? Essa é uma questão que eu tô meio em dúvida. Eu vou cortar meu cabelo. Só que eu tô querendo cortar o cabelo quando o canal chegar a 50 mil inscritos. Se o canal chegar a 50 mil inscritos, eu vou raspar ou deixar bem curtinho. Que saco essa bosta de avião! Quando o canal chegar a 50 mil inscritos, eu tô pensando em cortar o meu cabelo, deixar curto ou raspar. Então, se vocês querem que eu corte o cabelo, manda pra pelo menos um amigo seu o canal pra ele se inscrever. Porque o canal agora tá com 23 mil inscritos. Então se um amigo seu se inscrever, vai duplicar as inscrições, vão já pra 46 mil. Então, se, por favor, pede pros seus amigos se inscreverem, espalha pros seus amigos. Porque se chegar a 50 mil inscritos, eu vou raspar o meu cabelo ou deixar ele bem curtinho, beleza? Então, desafio lançado. R3BR34K Hack. Que nome, hein? Você mora sozinho nos Estados Unidos? Então, vou tentar explicar mais uma vez. Eu já expliquei em um vídeo que tá bem aqui em cima. Aqui é o card, eu tenho certeza que é aqui. Então, tá no card aqui um vídeo que eu já falei sobre isso. Mas eu vou explicar de novo pro pessoal novo do canal. Então, eu tava aqui editando o vídeo e vi que a explicação não ficou muito boa. Então eu vou explicar de novo rapidinho. Meu pai morou aqui nos Estados Unidos por muito tempo. Uns 12, 13 anos. E ele tem uma amiga dele que virou a melhor amiga dele. E ela foi a primeira pessoa que me pegou no colo quando eu era criança. Quando eu nasci, ela foi a primeira pessoa que me pegou no colo. Então, eu acabo chamando ela de tia. Mas ela não é exatamente minha tia de sangue. Meus pais, eles passaram a guarda que eles tinham minha pra ela. Então, ela é minha mãe até os 18 anos. Ela tem uma amiga que mora aqui nos Estados Unidos, é minha tia. E ela precisava de alguém pra alugar um quarto na casa dela. Então, eu vim aqui, aluguei um quarto na casa dela. Ó, esse é o meu quarto. E eu aluguei um quarto aqui na casa dela. Então, eu moro com a amiga da minha tia. Logo, eu moro sozinho. Tipo, sem meus pais e sem a minha tia. Eu moro com uma amiga da minha tia, entendeu? Jogo X perguntou. Você nasceu nos Estados Unidos e foi morar no Brasil? Isso mesmo. Eu nasci aqui nos Estados Unidos, em Cambridge. E depois de dois meses que eu já tava nascido, né? Meus pais foram pro Brasil, que minha mãe precisava acabar a faculdade dela. E aí, eu moro no Brasil desde quando eu nasci, praticamente. E aí, eu vim aqui pros Estados Unidos, em fevereiro, dia 1 de fevereiro de 2017. Então, só tem uns 5, 4 meses que eu tô aqui nos Estados Unidos. E eu tô morando aqui, exatamente. Isso aí. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu tentei responder umas perguntas aqui que eu achei mais relevantes, mais legais, assim, pra eu poder falar, explicar pra vocês e tal. Mas, se vocês tiverem mais perguntas, por favor, deixa todas no comentário. Cometa. Tem coisa... Tem muita coisa durante o vídeo que eu perdi pra vocês comentarem. Então, deixe nos comentários que eu leio todos. Sério, eu leio praticamente todos os comentários. Então, se inscrevam no canal se vocês gostaram desse vídeo. Ative o sininho da notificação também. Quando chegar vídeo novo, com certeza vão ser notificados. Pra vocês poderem assistir e não perder nenhum vídeo do canal. E, deixe um like aqui embaixo. E sigam em todas as redes sociais. Porque quem me segue nas redes sociais, principalmente no meu Snapchat, tá vendo isso tudo bem antes de vocês. Tipo, eles já sabem que eu tô gravando. Já sabem o que que eu tô gravando. Então, me segue no Snapchat que vocês vão... Tipo, vocês não vão perder nada. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço e um cagaço. Falou! E aí Tchau, tchau.